Super Fantástico Friend Aprender que os friends moram no coração Gosto muito de todas as pessoas Quero ver todo mundo bem Usei a máscara, lavei as mãos E se sair de casa, tome cuidado Usei a máscara, lavei as mãos E se sair de casa, tome cuidado Gosto muito de todas as pessoas Quero ver todo mundo bem Super Fantástico Friend Que bom contar contigo em mais uma missão Vamos juntos cuidar Usar bem a máscara e lavar as mãos Todos os friends já sabem que ficar distante é proteção Até quem tem pouca idade Aprender que os friends moram no coração Gosto muito de todas as pessoas Quero ver todo mundo bem Usei a máscara, lavei as mãos E se sair de casa, tome cuidado Usei a máscara, lavei as mãos E se sair de casa, tome cuidado Gosto muito de todas as pessoas Quero ver todo mundo bem O meu amigo foi